Bom, nós vamos para o quadro tirando as suas dúvidas e a pergunta é o seguinte. Quando se fala que o excesso de sal faz mal à saúde, o que é considerado exatamente excesso de sal? E quais os prejuízos para a nossa saúde? Bom dia, doutora Leves! Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E medical saúde familiar. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta do sal. O excesso de sal faz sim mal à nossa saúde. O que é considerado normal, uma ingesta normal de sal pela Organização Mundial de Saúde são 5 gramas de sal por dia. 5 gramas de sal equivale a uma colher de chá ou 5 sachês daquele encontrado em restaurante. Cada sachê daquele tem 1 grama de sal. Então, nós devemos ingerir de 5 gramas para menos de sal ao dia. Em 5 gramas de sal, nós temos 2 gramas de sódio. E o excesso de sódio que é prejudicial à nossa saúde. O normal do sódio, da ingestão diária de sódio, seria de 500 miligramas a, no máximo, 2 gramas de sódio por dia. Esse excesso de sódio no nosso organismo pode provocar problemas de pressão alta e problemas renais. Por outro lado, o sódio também é muito importante. Nós não deveríamos ingerir menos que 500 miligramas de sódio por dia, porque o sódio é importante na condução do impulso nervoso, na contração muscular e no equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo, regulando a nossa pressão. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só enviar ao programa. Eu tenho uma página no Facebook e uma página no Instagram, que vocês podem estar seguindo e tirando várias dúvidas a respeito da área da saúde e de uma alimentação equilibrada. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!